Música Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua Há de tanto ou sem falar Que ruê de portugá Já tá no mundo da lua É que talento não se encontra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que o horror incomoda Receita as caras E minha pega me segura Eu sou farada dura Ou sou duro de ruê Eu sou água de chorrada Que o bócoa do voado Que volta pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mexe a mão e pro mundo Quem mandou você Me pude se arrastar Me pude se arrastar Era que a vara Que vem quietinho Estava bem quietinho Pra que tu vem Mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus encarar Minha voz Eu faço ergo matando as cadeiras Turma, boa de moda nova Olha o pítio mascarado Eita! Tão escomode que a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruedo Tudo em casa Tá no mundo É que talento não se conta E pra quem tem é coisa rara Pode até me gostar E eu me mando Respeita as caras E minha pega me segura Eu sou farada Por outro Futuro de ruê Eu sou água de chorrada Sua voz Dovo a doce Igual da prana E nós não mexe com ninguém Não é bem Nem mexer com nós Enquanto você Vão ter que se arrumar De cutuca Com a maracuta É que nós Tava bem quietinho Pra que tu vem Mexer com nós Agora aguenta aí Você Que vim do lindo Pra buscar a minha voz E nós não mexe com ninguém Nem mexer com ninguém Nem mexer com nós Enquanto você Vim cá De se arriscar De cutuca A fera Com a vara Com o alfabetário Tava bem quietinho Pra que tu rei Mexer com nós Agora aguenta aí Você já tem que Vim Só Deus Carro A minha voz Minha parceira Na época Cede Eita Rafael Tatu Estúdio A sua tatuagem Profissional Em Boa Jornalva Black Cede Black Cede A sua tatuagem A sua tatuagem Tá comigo Eita Turma Boa de flores Só botando pressão Alô Puxa A minha concordião Filho de José Ovinor É Bozada Bezerra Black Cede Black Cede Eita Galera Massimulada Nova Toca aí Tá acendendo o paledão Olha a borró Aqui só presta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E não, não tem valor Borró Aqui só presta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E não, não tem valor Amigo tocado Aumento o filiado E que o bom dessa festança É de manhã Deu puxichado A sua bandeira Almecer o filiado Que o Equipo de palha Olha a borró Aqui só presta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E não, não tem Borró Aqui só presta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor Amigo tocado Amigo do filiado E que o bom dessa festança É de manhã Deu puxichado A sua bandeira Almecer o filiado Com essa festança É de manhã Olha o chicho Do ouvido Deu puxinha Quem é que não gosta Quem não acha E é no chote Diferendo E que a gente cama E as meninas Chamam e chote pra E o parceiro A de andor Churra, pata E o pedido E tô chamando Churra, pata E o pedido É o pedido É o pedido É o pedido Olha o pedido Quem é que não quer E o pedido Ande e o pedido E o pedido E tá chamando Arnaldo Arnaldo É o pedido É o pedido E o pedido E o pedido Eu quero morrer Se você Se você Quis só me dar O castigo Já chega Amor Pode parar De você Tem sido Muito difícil Pra mim Eu quero morrer Se você Tiver Conto E menininha Meu amor Menininha Meu amor E cb cartas Eu já escrevi Pra mandar Recados Também Já mantei Eu quero morrer Se você Tiver Outro Menininha Meu amor Yeah Menininha Meu amor A solidão Vai acabar Comigo Se quem Amo Não Volta Se você Quis só Me dar O castigo Esquilo Castelo É o nome É o nome dele Pode parar A solidão Vai acabar Comigo Se quem Amo Não Volta Se você Se você Quis só Me dar Um castigo Já Chega Amor Pode parar Equipo de palha Só enchei Derramando Black CDs O Coloca É o nome Se você E vê o nome dele Estourado Vou dizer o restante Sou forrozeiro, mulherengo, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é forte, eu tenho pra gastar Que tem mulher, tô dentro, eu vou a pé Sou forrozeiro, mulherengo, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é forte, eu tenho pra gastar Onde tem mulher, tô dentro, eu vou até o corraia Vem de semana, tô dentro da solteira Dançando chó de bandeira, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara comissado Sou conservado, vem da mulherada Vem de semana, tô dentro da solteira Dançando chó de bandeira, olha, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara comissado Sou conservado, rei Forrozeiro, mulherengo, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é forte, eu tenho pra gastar Onde tem mulher, tô dentro, eu vou até o corraia Eita, forrózão Forró, fico pra se dançar, eu vou até o corraia Vem de semana, tô dentro da solteira Dançando chó de bandeira, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara comissado Sou conservado, vem da mulherada Vem de semana, tô dentro da zoeira Dançando chó de bandeira, olha, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara comissado Sou conservado, rei Forrozeiro, mulherengo, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é forte, eu tenho pra gastar Onde tem mulher, tô dentro, eu vou até o corraia Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é forte, eu tenho pra gastar Onde tem mulher, tô dentro, eu vou até o corraia Equipe respeito por você que tá comigo E o parceiro Jorge Jorge E o nome dele é Henrique Oh, presta Black City Copia pra acabar hoje Foi meu parceiro com maçã das cadeiras Black City Vem vinte anos de corujão E o Cid e o Zé tá lá botando pressão Eita Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde toda esse amor para o rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Música 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 Dizem que o seu amor Dizem que o seu coração Voa mais que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Vai trair o seu coração Vai trair o marido Em plena lua de mel Música Puxa bem seu coração As mãos do CD Gestão gravações O Edirato matou do Silvestre Tamo junto misturado O meu parceiro dragão Toma mão de flores Lack CD Lack CD Galera machucita Do Caicaine tá comigo Gelo no testão Voa 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 Filho de José Fazendo porró de vaquejada É o vaquejado do parceiro irmão Dia 13, 14 e 15 de junho Nós tamo é dentro Eita Pra toda vaqueirana Que se conta aqui pra gente Dia 8 Jusce Filho José No sinto Bom lacer Eu digo assim Eu digo vai Vai Mulher de vaqueiro, vai, vai Eita, facudo rapaz, facudo rapaz Eu digo vai, vai, veja o desviseiro Vai, vai, é sorpreendidão Triste de quem se apaixona Por quem não tem coração Fica jogado nas mãos De quem não lhe dá valor Não tem remédio, doutor Que cura o amor, banduleiro Quando age sem dinheiro Que possa lhe dar amor Vai, 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 vai Mulher de vaqueiro, é o parceiro Andi Equipo de palha, vai se só descendo Sai enxendo e arrumando Vaco do rapaz, vai, vai Vai, vai, veja o desviseiro Vai, vai, é sorpreendidão Eu digo assim Se fosse por mim quem Maltratare a mulher Porque se ela quiser Fazer o homem sofrer Como ela sabe fazer Feliz ela também faz Pra gente correr atrás Chorando feito um bebê Vai, vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz, acudo o rapaz Eu digo vai, vai Beijar o desviseiro Vai, vai, é sorpreendidão R.S. Guro tá comigo Meu parceiro Renato Alino Oi, Ligalos O nome dele é Thiago Fiesta sem estilo O nome dele é Rafael Vão tá rasgando o Cid José em São Paulo E aí, o do cabelo de portados Estilo Cid José Pois sim, futuro tá aí Capricha, bebida Vem descendo, vem descendo Meu parceiro Juninho Zanhão Valeu, boi Black Cid Black Cid Do robô de morada nova Esse é o celular Esse conselho eu só dou Pra quem tá apaixonado Sentindo-se desprezado Feito com um amigo meu Que teve e não percebeu A melhor mulher do mundo Ele virou vagabundo Depois que ela lhe esqueceu Vai, vai Vai, vai Mulher de raqueiro Vai, vai Bacudo, rapaz Bacudo, rapaz Eu digo vai, vai Deixa o desespero Vai, vai É sorrir demais Forró de vaquejada é assim Filho de José Fazendo ao vivo A moçada Oh, pressão Uma boa demorada nova Black Cid Já são gravações Já era o gol do Cid Web rádio Mas tu torcida Não gostar não Olha o gol do Cid Eleve rádio e só Enchendo e derramando É nóis Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraçar ela E se me pedisse um beijo Realiza o desejo Não só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó de desgosto profundo É o amor maior do mundo A gente tá afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Paixão demais papai Nosso amor tá aparecendo Como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros não dando trela Mas comentou do romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Mas comentou do romance Nós dois também temos chance Que ter um final feliz Que ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com Ana Erika C.D.S. Só que eu serei Terei quem eu sempre quis Eita! Black C.D.S. Black C.D.S. Com o fim Eu vou gravar Galera, o Marcio da Muleca aí O meu parceiro Ninho Freire Chava quente Forranteiro, tamo junto A sorte de ver Acho que vale a pena Ai de você Se eu te conserve ação Esse é o corpo de pele morena Que me vem tendo A minha evitação Eu tô que tô Que ninguém me segura Eu tô É muito louco Eu tô de aço astral Você é a minha vitória E me cura Minha mistura De quem? Oh, pegada! Meu coração Não vale mais excitado Vai! Eu vou com vibra De que tu querer O teu pedaço De pecado É o pecado Que eu quero comer Meu coração Vai mais excitado Vai! Eu vou com vibra De que tu querer O teu pedaço De pecado Tá bom, né? Que eu quero comer Olha o beat Mascara me soltando Que eu disse O gol treme, treme Vale, então Mas o que eu faço Seu leque Faz o que eu inflex CD Ô, pressão Pó, pó, pó Sino de José O que não tem Gonzaga Bezerra Eu sou o Marcos Gonzaga Bezerra Caraca, hein, ô Rosê Eu fico aqui Só de te ver Acho que é raiva A pena Ai de você Se eu te quiser É minha dão Vê no teu corpo De pele morena Que me venena De excitação Eu tô aqui Por fim Que me insegura Eu tô é muito louco Eu tô de alto astral Você é a minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração vai ser excitado Meu corpo de grande Se tu querer O meu pedaço É dor e pecado É um bocado Que eu quero comer Meu coração vai Se inocente Se futuro Aqui com tu Querido O teu pedaço É dor e pecado É um bocado Que eu choro Viva no sonho Rei Ô, pegada Toca aí Tá acendendo o paledão Mostra o que é Pressão de verdade Viva no parceiro Júlio Freire Cabe a gente Abre o gesto O paledão Wilson Moff Milton Black C10 Black C10 Olha o cajueiro aí Marquina Galera massa de alto santa aí Ô, cajueiro pega aqui na minha mão Já vesti couro, peneira, chapéu de bão Eu bem montado, também já decadigado E hoje vivo apaixonado É por mulher do cadelão Eu bem montado, também já decadigado E hoje vivo apaixonado É por mulher do cadelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu vim de uma pra poder me divertir E se o dia eu conseguir sair da mata Deus no lata Eu vou beber até tombar, até cair E se o dia eu conseguir sair da mata Deus no lata Eu vou beber até tombar, até cair E se passar um caixão em sua porta Por favor, não pergunte de quem é Foi um raqueiro que morreu embriagada Que pode palha só enchendo a mão No amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu embriagada A luz que nada apaixonado Por amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha perdição Cê tem nenhum atalmador no coração Eu vou deixar de aboiar de chão E se o amor que faz de equipe ou de falha Ê, 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 Ê... Ê, 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 Ê... Eu gosto dela, e ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela Ela não tá nem aí Ô, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que quer de mim Ô, mulher ruim Quem se apaixona por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão vela Hoje está perto do fim Ô, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Já chorei, tá apaixonado Ela é força de mim Ô, mulher ruim Ô, mulher malvada Vem descendo, vem descendo Filho de José Tá fazendo porró de vaquejar Meu vaqueiro Henrique É de respeito Pro Roseiro vem descendo Vem descendo, vem descendo Meu parceiro de ódio Jorge é o nome dele Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora Sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Eita o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão E a noite no desespero Se abraça ao travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Meu parceiro vivi Quando escuta o trupeiro Quando escuta o trupeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo talapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Puxa a pé que é o cordeão Eita, bebê Lá que se desce Confia, bagabando Mas ela viu até botar do meu amor Que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Confessar! Puxa, pega o cordeão! Black CDs Galera, mas dá um currassar comigo! Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Não vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Eita! Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se veja alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo Eita, Jardim! A qualquer um, o corpo a qualquer preço Com ela se dou amor É que pode falha E seus carinhos Eu não mereço Eu daria tudo de mim Meu patrão já me ferra Pra ter um pouquinho dela Mas se eu tiver minha chance Eita, Bipi! De fazer amor com ela Eu digo assim Mas ela vive até bocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela, a minha é tudo Sem ela, eu nada sou Mas ela vive até bocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela, a minha é tudo Sem ela, eu nada sou Capricha, Dereck e Gordinho Bora junto, isso aí O ganho de morador do Alfa Fique de mascarado, meu parceiro Júnior O Henrique É, que respeito pro Rosário Vem descendo, vem descendo Valeu, boi O parceiro Jorge Jorge O parceiro Jorge É, que pau de falha tá comigo Oh!